Seu cabelo tá poroso? Não tá aguardando hidratação? Tá áspero? Tá difícil a coisa aí? Então eu vou te ensinar uma mega nutrição. Manteiga capilar faz toda a diferença. O nível da nutrição do óleo é um e da manteiga capilar é outro. É muito mais potente fazer uma nutrição no seu cabelo com manteiga do que fazer a nutrição no seu cabelo com óleo. O uso dessas manteigas fazem o seu cabelo ficar menos áspero, menos poroso e guardar a nutrição por muito mais tempo. Ah, não se esquece, tem um vídeo aqui no canal ensinando uma mega hidratação. Então imagina, faz uma mega hidratação e sela tudo isso com a mega nutrição. Ainda ganha mais suavidade pros seus cachinhos, tira as pereis, ajuda a desembaraçar. Eu vou fazer uma colinha aqui, vou ler pra você algumas coisas, dados científicos sobre manteigas vegetais. Essas manteigas muitas vezes são mais bem absorvidas pelo cabelo do que os olhos. Isso é algo maravilhoso quando a gente pensa em nutrição capilar. A gente precisa de absorção desses nutrientes nos nossos cabelos. A gente pode escolher várias manteigas que tem no mercado pra vender. A manteiga de abacate, ela é de fácil espalhabilidade e ela melhora a penteabilidade dos seus fios. Ela tem poder de suavizar as suas madeixas. Outra manteiga que eu amo, amo, amo é a manteiga de careteiro. Eu posso trocar até fazer vários blends, mas essa manteiga eu não, mas não, não deixo faltar mesmo. É barata e a textura dela pra um cabelo cacheado e para um cabelo crespo, gente, a textura dela é maravilhosa. Ela é um pouco mais pesada, mas ela realmente vem e você sente que quando ela toca o seu fio, ela tira toda aquela aspereza que os nossos cabelos têm. Ela tem uma ação protetora nos fios, então ela envolve os seus fios com uma película e protege esse fio. Ela é um filtro solar pros seus cabelos também. A terceira manteiga que eu estou usando é a manteiga de muru-muru. Ela proporciona pra você uma recuperação da umidade dos seus cabelos, da elasticidade. Sabe aquele cabelo que está estourando, rígido? Você passa essa manteiga, ela fica com mais elasticidade. Depois a gente vai fazer um videozinho dessas manteigas na pele, gente. Manteiga na pele também é tudo de bom. Adendo que eu tenho aqui pra falar pra vocês. Olha, tem que ser produto de qualidade. Não quer dizer que sejam manteigas caras. Quer dizer que tem que ser vegetal e pura. Vamos deixar todas as informações dessas manteigas na descrição. Vou deixar também os sites onde eu já comprei essas manteigas. Pode confiar, eles entregam, muito legal. Não é propaganda, não tem vínculo nenhum com esses sites. Simplesmente eu compro nesses sites faz tempo. Então eu posso indicar pra vocês, indico pra vocês saberem onde comprar. O que eu faço? Eu comprei essas três manteigas. Coloquei numa vasilha de cozinha mesmo. Misturei no óleo de coco. Guardei na geladeira aquela quantidade que eu não ia usar. E tirei em frasquinhos menores a quantidade que eu uso em 15, 20 dias. Deixei na minha penteadeira. E toda vez que eu vou fazer uma máscara, eu coloco um pouco dela na minha máscara. E faço a minha mega nutrição. Muito simples de usar, muito fácil. O resultado é maravilhoso. Se perguntar pra mim, você vive hoje sem manteiga, Lu? Nos cabelos? Não, gente. Aquela rotina capilar que eu não deixo é a minha hidratação e as minhas manteigas. Porque elas fazem realmente uma diferença enorme. Bom, Lu, mas eu tenho cabelo liso e pra mim pesa muito. Então pega essas manteigas e faz um pré-shampoo, né? Fica um tempo com essas manteigas no seu cabelo e faz um pré-shampoo. Você vai ver. Muda muito a estrutura do seu cabelo. Você vai ver uma recuperação. Elas recuperam o cabelo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Spira. E até a próxima. Um beijo. Tchau.